Olá, como os municípios mineiros estão lidando com a pandemia? Como estão enfrentando os desafios da pandemia? Esse é um dos assuntos que o Mundo Político trata hoje com a Associação Mineira de Municípios. Eu vou conversar com Gilvan Lacerda, que é presidente da Associação Mineira de Municípios. É também vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Tudo bem, Gilvan? Obrigada por atender o Mundo Político. Tudo bem, Vivian? Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez no Mundo Político, falando das coisas das nossas Minas Gerais. Gilvan, a pandemia está aí apertando mais, assustando ainda mais nesse ano de 2021. Qual que é a principal demanda dos municípios nesse momento? É, Vivian. A pandemia anunciou o ano passado e ela chegou forte mesmo, foi esse ano. Infelizmente, nós achamos que já estava livre dela e, na verdade, não estava. Ela voltou com força maior e levando até o desespero alguns municípios. Áreas, principalmente, que têm menor capacidade instalada de assistência médica hospitalar e que estão sofrendo muito nesse momento por o sistema superlotado, muitos casos de uma vez e está dificultando para nós. O maior anseio nosso dos municípios hoje, nesse momento, é que o governo federal mande as vacinas para a gente poder aplicar na população. E a gente acredita que, com a vacinação, só com a vacinação, é que vamos conseguir dar uma controlada nessa situação. E, embora ontem o STF tenha autorizado, vamos dizer assim, os municípios e estados a comprar vacina, mas a gente sabe que não é tão simples assim para um município comprar vacina. Então, o governo federal já está com essa capacidade instalada, já está com o Programa Nacional de Vacinação. Então, cabe a ele adquirir essas vacinas e encaminhar para os municípios e fazer essa campanha de vacinação. Nenhum município pensa em fazer isso diretamente? Não existe nenhum movimento nesse sentido? Nesse momento de desespero que nós estamos, nós estamos estudando as possibilidades, a Frente Nacional de Prefeitos já está olhando para a gente fazer um consórcio de municípios para poder comprar essas vacinas. mas, também agora, conversando com o Estado para ver o que a gente pode fazer, mas o correto de acontecer é o governo federal adquirir essas vacinas e encaminhar para nós. Que, além da burocracia para adquirir essa vacina, já tem o custo dessa vacina, que para nós é mais difícil de arcar, porque, como para o governo federal, que isso para ele não é nada, e, para nós, é muito difícil de ir para os municípios. Ontem, o governador Romeu Zema disse que Minas pode vir a comprar vacinas, dada essa decisão do Supremo Tribunal Federal, caso o Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde não consiga atender o Estado de forma adequada. Mas, a gente sabe que o governador Romeu Zema tem um alinhamento com o governo federal e tem se manifestado no sentido de manter esse alinhamento em relação à política de saúde que o Ministério da Saúde está adotando, o ritmo que está adotando. Como é que os prefeitos têm se manifestado sobre a condução de política de saúde, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, levando-se em conta que existe um grau de... em que, pese que são entes da federação, existe um grau de independência muito grande e uma relação muito grande casada na área de saúde, de atuação. Com certeza. O nosso sistema de saúde funciona integrado, porque ele é um sistema único de saúde, então, funciona integrado entre União, Estados e Municípios. E nós consideramos que a União falhou e falha feio no enfrentamento à pandemia. Porque esse número de vacinas para poder atender podia estar sendo bem maior, né? A gente já podia estar numa condição mais ampla de vacinação. Na parte da vacinação, o que coube ao Estado, que foi a logística de distribuição, receber e distribuir as vacinas que vieram do governo federal, o Estado foi bem. Os municípios também estão indo bem, que é a parte mais difícil, que é operacionalizar a ponta da linha, chegar lá no cidadão e vacinar ele. Quem está falhando nesse momento é o governo federal, que estabeleceu uma política superficial de vacinação e que não se garantiu a quantidade necessária de vacinas para poder fazer. Então, o governo estadual, o governo dozeno, apesar de ter esse alinhamento político com o governo federal, ele não quer se opor ao governo federal, tranquilo, mas ele não pode se opor a Minas, ao povo que elegeu ele governador do Estado. Ele precisa tomar uma decisão, agora nesse momento que o Estado já tem essa autonomia, para até junto com a gente, com os municípios, a gente poder fazer alguma coisa, já que o governo federal está se omitindo. E como é que, na sua opinião, fica a questão das responsabilidades? Nós vimos, no caso de Manaus e de outras cidades, pelo país, especialmente no norte, onde ocorreram diversas denúncias de mortes por falta de respirador, por falta de atendimento. O governo federal chegou a atribuir, o presidente chegou a dizer, com todas as letras, que o governador e os prefeitos e tal tinham responsabilidade sobre isso, o próprio ministro da Saúde chegou a falar nisso. Considerando a simetria de poder que existe na prática entre municípios, Estados e União, como é que os prefeitos têm olhado para esse risco que eles correm na gestão dos municípios no momento de pandemia, no momento de, às vezes, as estruturas não darem conta e eles estarem sozinhos? Como é que eles olham para essa questão da responsabilização? Além de tudo, além do prefeito se preocupar com o cidadão, é um negócio interessante, sabe? O presidente da República fala lá dos palácios encapetados de Brasília e distante da realidade do país. O governador também é um tanto quase distante, porque é uma administração fictícia. Quem está na vivência diária dos problemas são os prefeitos, principalmente os das pequenas cidades, que é o caso da maioria dos prefeitos de Minas Gerais. Então, a gente sente na pele o que o cidadão está vivendo. Quando morre um cidadão de Covid na cidade do interior, não é mais um número igual para o presidente da República e para o governador, não. É um amigo nosso, é um vizinho nosso, é um parente nosso que está morrendo. Então, o prefeito sente mais forte essa pressão, com certeza, muito além dessa pressão que ele sente também do medo de ser punido legalmente. Porque a responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre Estado, União e municípios. Entretanto, ela recai sempre sobre o município. Quando um cidadão judicializa uma questão de saúde, buscando o pagamento de algum tratamento de saúde que ele tem e que o SUS não está oferecendo, a responsabilidade é solidária, mas é só o município que paga, toda vez. Então, nesse caso aí também, a responsabilidade é solidária. Quando o presidente e o ministro da Saúde falam que a culpa é do fulano, do ciclano, eles estão sentando em cima do rabo, no dito popular, para poder falar do outro. Porque eles também são solidários com essa responsabilidade. Então, está acontecendo isso também. Nós estamos com medo de acontecer. O Berlândia decretou lockdown agora, porque está em uma situação dramática. Você vê, é uma cidade rica, uma cidade com estrutura boa de saúde, uma cidade que, para além das fronteiras dela, atende outras cidades do entorno. Então, assim, é uma situação... Com 99% de ocupação? Pois é. E se fosse uma cidade que tem uma estrutura precária de saúde, mas não é. O Berlândia tem uma estrutura boa de saúde. Nós viemos aqui para a região nossa, foi de Novos, outro dia, para cientes lá de Coromandel, porque Patos de Minos, que é quem devia receber, não estava conseguindo receber. Então, assim, a coisa está séria. E é muito triste ver uma pessoa que está no lugar de trazer soluções, cruzar os braços e querer julgar a culpa dos outros, falar que a culpa é de prefeito, é de governador, é de A ou de B. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós temos que nos dar as mãos e buscar a solução juntos, porque é uma responsabilidade solidária prevista na Constituição Federal. O presidente tem sido muito criticado por essa posição negacionista em relação às ciências, medidas, as orientações que são dadas por médicos, cientistas e tal, em como lidar com a pandemia, com o vírus, a possibilidade de transmissão, a importância da vacina, vem uma sucessão negativa a essas abordagens. Como é que os prefeitos estão avaliando esse comportamento? Eles atribuem a isso? Eles atribuem a quê? Essa condução da política de saúde do governo federal? A gente atribui, a gente está vendo que está tendo uma falha. Agora, atribuir ao negacionismo do presidente da República ou à falta de articulação do Ministério da Saúde, isso não vai resolver o nosso problema. A gente sabe que tem uma falha e a gente está buscando solução para essas falhas. Aí vem outras notícias tristes, que o Estado de Minas Gerais foi o que menos investiu em saúde nesse ano de 2020. Um ano crítico de saúde para todos nós. O governo de Minas deve aos municípios alguns bilhões de reais ainda da época do governo passado, justamente na saúde que não pagou. Além de não estar pagando o atrasado, ainda está deixando de aplicar o atual. O Estado de Minas ficar no último lugar num ranking de investimento na saúde num momento desse, é sério, é uma situação que chama atenção, que a gente vê com olhos de preocupação, de receio, porque se o governo federal não está fazendo e o governo estadual também começar a não fazer, nós não temos de onde tirar recursos para poder fazer. Nós somos especialistas em execução de programas. O governo federal implementa, o governo estadual implementa e os municípios executam. A vacina é uma, o governo federal compra, o governo estadual distribui e quem aplica é o município, quem leva lá no cidadão é o município. Então, isso é um exemplo. Mas, então, se eles não estão fazendo a parte deles, que é o básico, aí como é que nós vamos fazer a nossa? Quer levar lá para o cidadão, na conta da linha? Então, isso aqui a gente vê com olhos de preocupação. Agora, o governador, o Romeu Zema, falou que não falta dinheiro para a saúde, se justificando em relação a ter o menor percentual de investimento, inclusive abaixo do que prevê a Constituição. Como é que isso está, como é que chega para a AMM essa questão do dinheiro na saúde? Então, se não falta, o que ele precisa fazer, então? Voltar a pagar os municípios, as parcerias que existem, que foram suspensas no primeiro ano do mandato dele e que não voltaram a acontecer mais. Porque tem muitas ações da saúde que são de competência compartilhada e que o Estado colaborava financeiramente para o município poder executar. E parou de colaborar. E a desculpa é que o Estado não tinha dinheiro. Tais como o programa, por exemplo, Mãe de Minas, que dá uma assistência para as mães gestantes, que é um programa estadual e que o município é que executa, na ponta da linha. Um link do município com o federal, o programa de saúde da família, que é subfinanciado e a gente tem que interar a diferença e executar. Dentre esses, existem diversos. E para além disso, a dívida que ficou. Se não falta dinheiro, então por que não pagar a dívida com os municípios que estão faltando? Porque na época que nós fizemos aquele grande acordo, que tirou a corda do pescoço do governo do Estado, que ia ter suas contas todas bloqueadas, nós fizemos um acordo da metade do débito, que era a questão atinente à ICMS e PVA, que era dinheiro de repasse imediato. Esse foi feito o acordo judicial. Mas a parte da dívida do Estado com os municípios de parcerias e convênios, ela ficou retroativa. Mais de 3 bilhões de reais. Então, cadê esse dinheiro? 3 bilhões que o Estado reconheceu. Porque se for o total que a gente tem de levantamento, passa de seis. Mas ele reconheceu que deve três. Então, se não falta dinheiro, por que não paga os municípios esse dinheiro que estão devendo? Jovão, vamos falar um pouquinho sobre o acordo da Vale com o governo do Estado? Vamos. O governo do Estado com a Vale. A Vale vai colocar na mão do governador Romil Zema 37 bi. Isso é 37,5. É muito dinheiro. Mesmo que carimbado. É um dinheiro que tem que ter uma destinação específica. Como é que está a expectativa dos municípios, dos prefeitos em relação a esse dinheiro que chega num momento em que a gente sabe que o Estado está há muito tempo sem investir, por déficit, por política fiscal, de ajuste fiscal? Enfim, há alguma reivindicação em particular no que os prefeitos estão pensando sobre isso? Nós estamos pensando que é um momento que vai voltar a ter investimento no Estado. Faz tempo que o Estado não faz investimento, principalmente, em obras de infraestrutura. E esse acordo com a Vale vai dar esse fôlego para o Estado para poder acontecer isso. Que, consequentemente, os municípios são alcançados. Quando faz um aponte numa estrada estadual que liga duas ou mais cidades e o município é alcançado, quando se pavimenta uma estrada para ligar duas cidades, é uma obra do governo do Estado, numa estrutura estadual, mas que reflete diretamente. Quando o governo do Estado conclui a construção dos históricos hospitais regionais, que virou novela, que tem alguns no meio do caminho, tem outros que nem começaram. Quando a gente sente a expectativa de acontecer isso, a gente se alegra. Agora, vamos ver se o governo vai ter a capacidade técnica, gerencial, de aplicar esse dinheiro, porque o dinheiro está aí, está garantido. O Ministério Público é avalista, o Judiciário é garantidor, e a Vale é a pagadora, e a gente sabe que vai pagar. E agora resta em nós essa expectativa de que o governo do Estado consiga fazer isso acontecer e esses investimentos chegarem para o cidadão. Acredita que os municípios serão ouvidos nessa aplicação dos recursos? Só, antes de que você responda, quando saiu a notícia dos 37B, foi noticiado também que entre as obras que o governo lista para aplicar o dinheiro está a recuperação da bacia do Paraupeba e que as prefeituras entrariam por parte dos projetos para a aplicação desses recursos. Espero que elas entrem, que elas participem, então. também o Rodoanel, que atinge diversos municípios. Em ambos os casos, esses municípios já foram consultados, está em andamento algum tipo de conversa para o gerenciamento dessas obras? Especificamente para a execução dessas obras com a vinculação ao dinheiro da indenização da Vale, a gente não tem conhecimento de que tenham sido acionados ainda. Embora alguns desses municípios já tenham participado em outros momentos de projetos, de levantamento para poder fazer o que vai ser feito agora. Então, agora deve-se fazer um somatório desses esforços que já existem. Já sabe que o Anel já tem alguns projetos, o Rodoanel, a recuperação do Paraupeba, alguns municípios avançaram mais nessas negociações diretamente com a Vale, outros menos. Então, agora deve ter um alinhamento disso, coordenado pelo Estado, que a gente ainda não tem notícias se já começou a ter a coordenação disso. mas que a gente espera que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal negou um recurso de um movimento de familiares de vítimas, um recurso que questiona que os familiares não foram ouvidos. O Supremo não fez análise de mérito, ele rejeitou pela forma como ele foi acessado para tratar do assunto, essa semana mesmo. Acredito que vão ocorrer outros questionamentos que podem ter aí dificuldade para que essa execução comece a acontecer de fato? Eu acredito que vão ter questionamentos, mas que vão ser questionamentos que vão ser solucionados com facilidade, tendo em vista que o acordo envolveu diversos atores que vão ser os julgadores desses questionamentos. O acordo foi feito no judiciário, perante o judiciário, então, deu uma segurança jurídica, está com a presença do Ministério Federal, do Ministério Público Estadual, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, todos esses atores que participaram desse acordo deram para o acordo a segurança, que pode ter alguém que não vai concordar, mas que está com essa segurança do acordo, inclusive familiares de vítimas que vão continuar recebendo suas indenizações, indiferente do acordo. As indenizações estão garantidas. Dentro desse valor que vai ser repassado ao Estado, tem uma parcela que é amortizando pagamentos que a Vale já fez, serviço de recuperação mental que a Vale já fez, lá na região, e tem mais um valor grande para ser investido lá especificamente na área afetada. E a gente sabe que o restante é uma contrapartida ao Estado, em geral, não só à área afetada, mas a todo o Estado pelos prejuízos decorrentes do Ocidente. Agora, a gente sabe que as compensações da Samarco, que é Vale e BHP, no caso de Mariana, não foram tão... Tem muita coisa parada ou andando a passos lentos. É uma outra história. O que eles têm em comum é o desastre envolvendo a Vale e o Doce, mas as respostas são um pouco diferentes. A AMM acompanha a situação dos municípios envolvidos no caso de Mariana? Acompanha. não acompanha tão proximamente porque existe um fórum de prefeitos das cidades afetadas que faz esse acompanhamento mais direto. Com o suporte da AMM, a gente está sempre dando apoio no que precisa, mas aquele fórum tem uma diretoria específica e que fica mais responsável e que abrange, além de Minas, tem prefeitos do Espírito Santo e de Minas e que estão sempre se reunindo e a gente sempre está participando com eles para poder tratar disso. Porque quem sabe que Mariana, embora tenha tido um número menor de vítimas, seres humanos, vítimas fatais, mas teve um impacto ambiental e um alcance de extensão territorial muito maior do que Brumadinho. Então, assim, consequências ambientais maiores e não conseguiam. Já a Fundação Renova que veio para poder dar solução nisso trouxe um tanto de expectativa e, assim, há passos de tartaruga em marcha lenta. Não acontece quase nada, mas está acontecendo. Alguma coisa acontece, uma cidade consegue implementar uma ação, outra ali consegue receber uma indenização, outra ali consegue fazer uma obra decorrente desse recurso e a Renova, mas muito lenta, muito diferente do que a gente tem esperança que seja aqui com o acordo de Brumadinho. Que o diga o Rio Doce e todos os seus ribeirinhos, não é? Isso. Na eleição de 2020, mais de 500 dos 853 prefeitos foram eleitos e o restante reeleitos. É isso? Está correto? Isso. Há uma preocupação da AMM com a questão da gestão municipal. Essa, na verdade, não é uma questão nova, não é? Que é uma questão que se discute muito, especialmente em relação aos municípios menores, o conhecimento técnico, a gestão mais técnica, que tipo de problema é mais recorrente e com que especificamente a AMM está lidando? Nós enfrentamos os mais variados problemas, né? O primeiro é que geralmente quando troca um gestor, ele troca toda a equipe de comando da prefeitura. E aquilo fica perdido durante um tempo, é sujeito não conseguir aproveitar o tempo em prol do cumprimento da missão que lhe foi delegada. Então, a AMM entra para poder dar esse suporte, para poder direcionar com a luz de um túnel para poder direcionar esses gestores que estão chegando. Muitos desses 500 e poucos aí que foram eleitos agora já passaram pela prefeitura no tempo, mas alguns já passaram há muito tempo atrás, quando era um pouco diferente a situação. Então, além de todo o acabou-se legal que a gente vive no Estado Democrático de Direito, que prima pela legalidade e que os municípios têm que seguir é o que está dito na lei e muitas vezes a estrutura local nem conhece o que é a lei que dirá cumprir o que está na lei. Então, a AMM vem trazendo um farol nas parcerias que ela faz com a escola do Tribunal de Contas, com a escola do Ministério Público, com o SEBRAE, com a Confederação Nacional de Municípios, para poder a gente fazer workshops, palestras, webinars e mostrar onde são os principais pontos de erros mais suscetíveis de acontecer. Então, com isso, a gente dá uma primeira orientação, estamos fazendo isso já desde que passou a eleição lá em novembro, a gente já começou a fazer essas reuniões virtual, é claro que não estamos podendo fazer presencial, mas está tendo um alcance bom com isso e para agora, na hora que eles pegarem o jeito, começar a andar mesmo, a gente continuar na capacitação, na formação e incentivando a aproveitar aqueles servidores que já se formaram em outros momentos, colocar para poder continuar. A AMM, a gente está dando um foco de levar essa central de qualificação e gestão, junto com essas parcerias que a gente tem, principalmente para os servidores de carreira, para quando acontecer as mudanças de mandato, não tem que fazer tudo de novo, poder continuar pessoas de carreira ali e dar na sequência, cumprindo essa tão grande burocracia que existe, a gente vê aí, teve chuvas agora, semana passada, que estragaram muitas cidades. A burocracia que o governo federal inventa para poder mandar um recurso para socorrer a cidade, é melhor o prefeito pagar do bolso dele ou fazer uma vaquinha lá na cidade e resolver as coisas, porque não vem o dinheiro, não vem, quando chega já não precisa mais. Então, são fatores que a gente orienta, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil Estadual para orientar, para facilitar, ver se consegue vencer essa burocracia, ver se orienta os municípios nesse sentido, mas nós também temos que fazer a nossa luta institucional no sentido de mudar a forma como essa burocracia funciona. É preciso ter critérios, padrões específicos? Sim, mas precisa ser simples, objetivo e execuível, porque do jeito que está hoje não funciona. Gilvan, foi um prazer falar com você, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, um abraço a todos e é um prazer estar aqui no Mundo Político. Até a próxima. Até. Tchau. Comecei com Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau. Mundo Político. Tchau.